Fala aí galera, Papo Fuleiro! Mais um vídeozinho pra conta, agradecer a todos vocês as visualizações Agradecer a vocês a sensação do canal Antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo Caso você não curte o conteúdo, você pode estar dando deslike E você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro e não está inscrito Inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações No vídeo de hoje, quero agradecer primeiramente o convite 12º canil Não pude estar presente, né? Aconteceram alguns contratempos Infelizmente eu perdi meu telefone no sábado à noite E fiquei sem a minha ferramenta de trabalho Fiquei sem comunicação, infelizmente não pude participar Mas quero parabenizar aí a Fúria Jovem do Botafogo 12º canil pela grande festa A confraternização que fez lá, no campo do NPS lá Quero agradecer aí ao Guia, ao Paulinho, rapaziada que me convidou E dizer a vocês aí que o próximo evento que tiver em 12º eu estarei presente com certeza Você aí que curte o 12º canil, mesmo que não mora na ilha Tem aí a camisa do 12º canil Tem a bermuda, que porra, a bermuda é esculacho, compadre A bermuda é um esculacho Retratando lá, ó Cachorrinho lá de 2001, Murilão Murilão, saudade do meu amigo Murilo A bermuda de super qualidade Você que estiver interessado aí no material do 12º canil É só entrar em contato aí com a rapaziada pelo Instagram Do 12º canil, só botar lá Fúrias 12º, 12º canil Que vai sair lá a página oficial do 12º e você vai poder estar adquirindo aí o material É... Rifa Sorteio sábados 20 horas, o agasalho do Papo Folheiro 20 horas Sorteio do agasalho do Papo Folheiro Corre lá pra você poder estar quitando No vídeo de hoje eu vou falar de uma situação lá em Recife Tá pesada a situação, né? Antes de eu começar esse conteúdo Eu vou soltar a vinheta, vou soltar o vídeo e venho comentando Segura aí! Tchau! 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 Robson! Checa daqui, menino! Meu Deus do céu! Robson! O que é isso? 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 Santa Cruz é uma torcida muito sofrida Sempre muito presente Na vida do Santa E fica passando por essas situações De má administração Parece que Tem três pontos, se eu não me engano Tem três pontos em nove jogos Complicado Só que Eu acho que já estou passando dos limites Eu acho que tem que cobrar Está indo na sala de diretor Já não é a primeira vez que eles vão Só que eles estão pegando tudo que vem em volta Quebrando tudo que tem em volta Sem saber se a pessoa está envolvida Com a situação de diretoria Às vezes pode ser ali um visitante Não sabe se no interior dos locais Que eles estão jogando as coisas Se tem criança, se tem mulher Se tem pessoas que não estão envolvidas Então eu só tenho Um adendo a falar O protesto, esse protesto mais veemente Esse protesto mais violento Ele vai, ele aflora Mas eu acho que está sendo uma coisa premeditada Uma coisa é você estar lá no protesto Palavras de ordem E um diretor vem te peitar E aí os ânimos se afloram E você vai ter as vias de fato Aí você vê que tem pessoas se aproveitando O moleque vai lá, pega um capacete Bá, joga o capacete O outro vai lá, bá, derruba a moto Tá, em que que isso aí Vai acrescentar para o Santa Cruz Você roubar a moto Você pegar o... Se de repente nem é do diretor Se de repente nem é... Então eu acho Que a cobrança tem que vir em cima da diretoria Já falei isso diversas vezes Né? Quem será que dessa galera da torcida do Santa Cruz aí É um sócio proprietário? Quem será aí que vive a vida do clube lá dentro do clube? Será que não deu pra lá de oportunista Querendo aparecer Que sou brabão? Então eu acho Que tem que analisar o que vai se fazer Para não fazer besteira Porque isso aí é besteira Que tá botando a cara Numa situação que não vai resolver E outra Vai ser acionado judicialmente Porque isso aí é depredação de patrimônio particular Formação de quadril Cara Isso tem uma porrada de artigo aí Que vai ser encaixado Ah, mas a torcida já tá extinta Não tem problema Meu irmão Se vocês estão aí Querendo apostar numa situação De que Não estão nem aí Aí são outros 500 Mas eu acho que isso aí não vai trazer o Santa Cruz para seriar Vai trazer problemas com a justiça Então Quer fazer um protesto? Que tem Aquele coroinha Aquele coroinha do Santa Cruz Que acompanha o clube aí 40, 50, 60 anos Será que tá feliz? Com esse tipo de atitude? Será que representa esse tipo de torcedor? Então eu acho que se você vai fazer um protesto Para representar a torcida do Santa Cruz Você tem que saber Se a torcida do Santa Cruz Tá aí Dando um aval Para essa situação Então Que sirva para as outras torcidas Outras torcidas Foram protesto Trocar ideia com o jogador A Fulha foi trocar ideia com o jogador Uma galera Fez isso aí Então eu acho que Esse protesto mais violento Tem várias consequências E você tem que saber Se você vai estar disposto A arcar com isso aí Final de semana Começando hoje Quinta-feira Amanhã não tem vídeo Sexta-feira Quero mandar um abraço Para o Kikio Alô Kikio Da torcida Da Fulha Do Baraunas A gente ia fazer a live Na última segunda-feira Infelizmente Não teve esse problema Com o meu telefone Só consegui resgatar Meu número ontem Mas próxima segunda-feira Tem live sim Vamos falar com o Kikio O Kikio do Baraunas Nossa segunda-feira Às 20 horas Aqui no Youtube Do mais Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E Fui